Música 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 Então José, aqui estamos na vila que você falou, que você citou lá no início desse documentário, né? Aqui é o espaço da vila, conhecido como Vila de Severino Caboclo, que onde morava esse senhor, que era dono de grande parte das terras aqui, e formou uma vila aqui, que levou o nome de Vila de Severino Caboclo, porque aqui tinha uma capela, né? Ele construiu uma capela, era mais ou menos aqui, né, João, na frente? Olha aí, a capela, fez o cemitério lá na frente, e daqui ele também, ele incorporou essa figura dos homens, ele era muito chegado a namorar, e casou quantas vezes? Acho que três vezes, se sabe assim, mas ele tinha muitas mulheres, essa vila aqui era formada basicamente por mulheres que eram as viúvas, as mulheres, os maridos morriam e ele, naquele tempo tinha dificuldade, as mulheres de sobreviver depois que o marido morria, ele sabia disso, e chamava, convidava essas viúvas pra cá, dava casa, construía a casa pra uma, juntava as que já estavam aqui pra construir a casa pra outra, protegia as mulheres, mas assim era pouco, né? Porque ele tinha que se vestir de lobisomem, pra ir atrás de outras figuras. do lutador, dessa vila dele, até piabas, ainda ia até jardins. Fazer essa rota? Essa rota. Afim de namorar? Sim. Acaba era namorador? Era. É como eu lhe disse no início, ele se vestia de um capuzado, botava nos sapatos de uma esquenga de coco, puxava uma, sabe que tinha muitos cachorros naquela época, nas casas por aí, e as estradas muito escuras, então, ele tinha uma, 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 uma chibata, um arreio, né? De bater assim nos cachorros com umas, umas... Uma ponteira, aquela que o tropeiro usava, você via aquilo, que estalava. É, quando os cachorros vinham, porque os cachorros se espantavam com aquele jeito de ele andar em cima da, 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 uma esquenga de coco, para não deixar pisada, né, pista do seu passo, e batia nos cachorros, de forma que os cachorros, no outro dia, amanheciam rasgados, ensanguentados, e o pessoal ficava crente que era realmente um bicho estranho. Era um lobosombo. Então, a gente está aqui hoje, nesse local que você já, já gravou, ainda aqui uma, uma estrutura da casa antiga que morou, o Severino Caboclo, e, portanto, o lobosomem, que aparece nessa história, que acho que foi o único lobosomem que teve nessa história da gente, desse povoado aqui. Nessa região aqui. De lutado até jardim. E nós estamos aqui também com um dos, dos parentes, se eu diria assim, ligado à família dele, porque o pai de João, chamado João do Cazuza, que a gente conhece aqui, que tem um bar aí, ele é filho de... Cazuza, né? Cazuza Clemente. Conheci, por sinal. Cazuza Clemente era casado com uma tia minha, irmã do meu pai. Então, tudo é muito conhecido aqui. E depois foi casado com uma tia minha, olha a coincidência, olha ela aí. Que, por sinal, era a mãe de João, não é, João? Isso. A mãe de João era a sua tia. Era a minha tia, é. Do seu pai. Do meu pai, é isso, é. Então, não é uma história de lobosomem fantástica, assim, fantástica não, quer dizer... Não é ficção. Ficção. Ela está dentro da lenda, mas sendo um fato real, seria isso. É um fato real. Entendi. Então, o João, portanto, é uma das pessoas que tem essa proximidade. O pai dele era casado com uma filha... Uma filha do lobosomem, Severino Caboclo. E depois, Severino Caboclo casou com uma irmã do pai de João. Porra, rapaz. É uma história bem... É uma história bem real, né? É isso. Então, ainda resta esse testemunho da construção dessa casa. Que eu conheci quando ela estava funcionando plenamente. O seu Cazuza, o pai dele, morava aqui. Também conheci muito. Do meu pai. Mas não sabe... Mas não tinha... Não cheguei a conhecer o Severino Caboclo, o lobosomem. Conheci a história através do meu pai. Então, João... Deixa João complementar aqui agora a história. João, você fala aí algo que você souber, mesmo que... O Zé já falou aí algumas coisas que eu acredito que é mais ou menos o que você sabe, né? Mas você atesta essa história. Você ouviu falar sobre essas histórias que o Zé acabou de relatar? É. O que eu tenho... O que eu fiquei sabendo mais ou menos é a mesma coisa que ele falou. Só que aqui era a moradia. Diz que no passado aqui era uma vila de casa, de um lado aqui. O outro lado ali tinha outra vila. Então, aqui era bem habitado na época, né? Até capela tinha. Tinha capela bem aqui. Essa casa aqui, diz que na época ele gostava de forró. Cheio de malabarismo. Era quadrilha. Entrava numa porta, saia noutra. E era. Era um negócio bem pitoresco. Ele era bem... Bem animado. Bem animado. Nessa época tinha pouca habitação na região, né? Aqui. Aqui era uma propriedade. Seria uma fazenda. É. Aqui ele que mandava em tudo. Era como se fosse um comandante, um prefeito do local. Do local. Ele mandava em tudo. Ele impunhava as leis, tudo. Ele era um cara abastado. É. Tinha dinheiro na época. Tem um cemitério lá na frente, onde eu te falei. E é isso aí. Isso é uma coisa bem antiga lá dos anos 30, 40, talvez? É. Por aí. Por aí. Porque meu pai nasceu no ano de 12, né? De 12. E ele já foi bem antes do meu pai. Uhum. Seu pai já foi genro dele. Já foi genro dele. E foi cunhado depois, né? Depois ele casou com a irmã do seu pai. Uma misturada danada. Eu construí outra família com a minha tia, que era irmã do meu pai, né? Você já ouviu falar bastante sobre isso. Claro. É Severino Caboclo, que era o nome dele? Existe ainda filho dele e vivo, não? Não, acho que tem mais não. Só de neto pra lá, né? Neto, sobrinho, talvez. Mas tem mais não. Mas é uma história bem interessante, rapaz. Neto tem, Antônio e Benício, né? Tem neto. Eu diria assim, filho, acho que não tem mais não. Não tem mais não. É neto. É neto que mora ali. No caso Benício, Benício, ele chamava Benício ou era Benício? Benício. Benício era genro dele. Era genro dele também. Então Benício foi... Era casado com a filha dele. Foi com o cunhado de seu pai lá no passado também. Eu conheci Benício ainda. Fomos vizinhos ali. Benício era casado, portanto, com a filha do Lumbusombo. Do Lumbusombo. Como era o nome dela? Dona Doura. Dona Doura, é isso mesmo. Acho que era uma vilazinha, mas parece que era de Taipa as casas. De Taipa. Aí bem ali na frente era a capela. A capela. A capela era por aqui, né? Era ali, mas na frente. Então essa casa aí, ela é bem antiga, essa que seu pai morou. Já era bem antiga. Essa casa deve ter uns 150 anos de feita já. Ela fazia parte desse complexo de Severino Caboclo. Era a sede, né? A sede. Tu sabes se essa propriedade dele era grande, ia longe ou só era aqui próximo? Acho que essas terras em volta por aqui, tudo já foi dele. Já foi dele. Depois foi vendendo, vendendo. Acredito que naquela época tinha pouca casa na região. Era mais um complexo aqui, um povoadozinho, uma vila. É. João, então você mora aqui, né? Numa casa dessas. E essa ali é de seu irmão, é? Aqui são duas casas ao lado. Aí uma de treminha e o João mora do outro lado. Essas casas já existiam antigamente. Elas já vêm bem de longe. De quando eu nasci que já existia. Eu lembro delas, quando eu era garoto. Era mais diferente. Mas já existia. Então essas casas são remanescentes, talvez, da época do Severino de Caboclo. Eu sei. Elas foram reformadas, né? E hoje vocês estão aqui como quase que descendente dele. Não são descendentes mesmo porque a mulher de Cazuza, seu pai, já era outra. Que era a irmã do meu pai. Eu sou irmão da primeira família que era neto dele. Que era neto dele. Entendi. Então vocês estão aqui no cenário que era a vila de Severino de Caboclo. Lá no passado. E essas histórias você cresceu ouvindo elas. Seu pai falava sobre isso? Eu sempre gostei de escutar o pessoal mais velho conversar, contar a história e ouvir eles falando. Ouvir ele falando. Seu pai chegava a falar. Aqui é o ambiente onde se deu a ufraga. Onde o grupo de homens da comunidade encurralou o lobisomem. Isso aí. Exatamente isso. Foi aqui. Nesse trajeto aqui, nessa localidade, que é o encontro dos rios que vem aqui do Riacho do Meio. Com o rio que vem aqui da Mumbuca, Pedra do Cine, Serra Alta. Dessa região de cá. Eles se encontram nessa ponta aqui, os dois rios. Os homens vinham lá do lutador, da vila de Severino de Caboclo. Essas histórias eram muito escuras. Esquisitas na época. Na noite. Porque tinha muita velho. Isso era mata de um lado e de outro. E ele, passando por aqui, eles ficaram, dividiram o grupo, né? Uma parte de um lado e de outro da estrada. E meu tio, tio Né, Manuel Mendes, foi quem deu a ordem para ele parar, perguntar quem era. Entendi. E ele quis prosseguir e ele disse, pode parar, quem é? Se não falar, a gente vai atirar. Aí ele ficou parado aqui, mais ou menos ali, aí na frente. E os homens vinha daqui? Não, os homens estavam escondidos dentro. Estavam escondidos aqui. No lado e de outro. Sim. Fizeram emboscada. É, exatamente. Era meu pai Anastasio, acho que Silvino Clemente, tio Né Mendes, meu pai. Anastasio era seu avô? Era. Você chamava de pai? Pai Anastasio. Pai Anastasio. Era seu avô? Pai, Francisco Jordão, né? Sim. Era o pai de Francisco Jordão? Era. Sim. Morava no Balanço. E Né Mendes era? Cunhado de meu pai, era casado com as irmãs de meu pai. Era o que estava liderando o grupo de homens. Foi o idealizador. Que morava na casa onde eu moro hoje. E aí ele ficou parado aí, quando viu que o negócio era sério. Hum. Demorou um tempo pra ver se o pessoal se assombrava e corria, né? Sim. Fez uns balanços assim, como figura do lobisomem. E eles estavam destinados a descobrir quem era. E se você não falar, a gente vai atirar. Todo mundo armado? Era. Quando ele viu que o pessoal estava se preparando pra essa ação, aí ele teve medo. E disse, não atire não, que sou eu. Aí ele tira no meu pai e disse, eu quem? Se vira no Cabo. Aí diz o nosso é o nome. Essa estrada que vem dali, ela vem de... O lutador. Lutador. É. E da vila lá de Se vira no Cabo. Da vila de Se vira no Cabo. Esse encontro de rio aqui, foi onde aconteceu o episódio. Isso. E essa estrada que vai aqui, ela vai dar acesso a... Vai dar acesso a Bela Vista. A gente já está aqui na Bela Vista. Aqui já é Bela Vista. Já é um limite de Bela Vista. Vai dar acesso a Piabas, Jardins. Já é no município de Fagundi. Que são comunidades por aí afora. Os outros ficam aí pra frente. Entendi. Ele fazia esse percurso do lutador pra jardim. E tinha várias paradas, né? Ô Zé, você sabe dizer se isso vinha acontecendo há muito tempo? Isso já vinha há anos? Ou isso foi a primeira... A primeira vez que esses episódios aconteceram? Eu não sei dar detalhes bem nesse sentido. Eu sei que... Isso não poderia ter sido uma coisa de muitos anos. De muitos anos. É, porque pelo que a gente percebe da história, né? Ele devia ter aí um... Talvez um ano ou dois que ele... Que vinha acontecendo. Que vinha fazendo esse percurso e assombrou o pessoal. De modo que o assombro, o temor e o pavor das pessoas aqui foi tão grande que os homens decidiram descobrir que Lubisombe era esse. Certamente já vinha acontecendo há tempo, ao ponto de eles já estarem aborrecidos com essa prática. É, eu acho que a atração do Lubisombe poderia ser que ele também passasse aí sem estar travesti de Lubisombe, né? Entendi isso aí. Mas aí como podia estar talvez se aproximando de uma descoberta, ele inovou e insistiu com essa tática, né? De permanecer escondido atrás de uma vestimenta de Lubisombe, de uma história de Lubisombe. Isso perdurou por algum tempo, porque a população daqui ficou muito temerosa, ninguém saia mais de casa da noite, por conta dessa história do Lubisombe. Foi quando, diante dessa circunstância de pavor, de medo, da população local, esse meu tio, Neemende, Manuel Mendes, decidiu reunir uma equipe de homens para descobrir que mistério era esse. E de fato descobriram, pegaram ele aqui nesse trecho. Nesse trecho. E aí acabou-se a história do Lubisombe? Foi. Aí disseram que se ele continuasse fazendo isso, que eles iam dar fim a ele. Sim. Ele prometeu não repetir mais isso e o Lubisombe acabou. Então essa é mais uma história do Lubisombe, das lendas de Lubisombe aqui da nossa região. É, mas que é uma lenda... Que é uma lenda que foi... Na verdade que não é lenda. Que não é lenda. É um fato real. É, entendi. Eu acredito que, se apoderando das lendas, alguns espertalhões se transvestiam de Lubisombe para levar a vantagem. É, exatamente. E ficar no anonimato. Ele era inteligente, como você viu, ele tinha uma vila e organizava ali aquele povo, tinha uma propriedade grande, a ponta de ter capela, cemitério, as casas das mulheres dele. E todas as mulheres que iam ficando viúvas, ele ia campeão. Agrumerando por ali. E jogando uma vila de mulheres. Com as segundas intenções. Seria um... Não sei se era a segunda ou a primeira, não. Mas é que ele encontrava esse espaço, né. Ele gostava de ter essa relação com as mulheres, mas eram as mulheres viúvas, né. Viúvas. Era. Protegendo de certa forma, né. Quando morria o marido de uma mulher dessa, ele já ficava ligado. Aí já aparecia lá, prometia ajuda. A viúva naquela época era uma pessoa extremamente desprotegida, né. Era. Porque ele não tinha direitos a nada, né. Ficava exposta. E ele sabia disso, que ele era uma mente inteligente, avançada. Sim. Naquela época, muito avançada, porque você vê, cara que formou uma vila, né. É isso. Cria cemitério, cria capela. Era inteligente. Cemitério perto. Então ele dominava tudo. Tinha um perfil de liderança. Era. Além do poder de proprietário, né. É isso. E ele se ligou a essa capacidade de ter muitas mulheres. Entendi. Mas construía as condições para ela. Dava tudo. Tudo que eu quero dizer. E a protegia. Dava a casa, dava a proteção. Alimentação. Alimentação e tal. E o companheirismo, né. Eu entendo. Ele estava ali com elas. Então aqui se relata um caso de lobisomem, que está dentro da lenda do lobisomem, mas sendo fatos reais. Isso aí. Perfeitamente. Fatos reais que aqui aconteceram. É. Pois é, Elias. Aqui nós estamos no sítio, o sítio denominado de Piabas. Piabas. Você olhando aqui para a esquerda, né. Você vê umas casas ali em cima naquele alto. Ali é a Bela Vista. Sim, Bela Vista. A gente já veio. O lobisomem, né. Passava por ali. Mais ou menos por volta de meia noite. E ele chegava aqui das Piabas. Essa comunidade aqui, ele frequentava ela? É. Tinha muita gente aqui, né. Moradores do proprietário aqui de Severino Maia. E os proprietários locais também. E ele passava aqui. Tinha duas opções. Ele tanto pegava aqui, nessa direção aqui para o sul das Piabas, como pegava ao leste das Piabas para sair no jardim. Já no município de Fagundes. Que é aqui próximo e já é município de Fagundes. A gente já vê aquelas casas que tem no fundo aqui, ao lado esquerdo, desse pé de Baraúna grande aí. Já é casas que estão dentro do município de Fagundes e da comunidade de jardim. Logo aqui à direita, você pode ver aqui, tem o chamado Alto do Bode. Alto do Bode, Alto do Bode. Muito conhecido. É, que a gente caçava e tal, etc, né. É isso. Então, aqui era o final, aqui, na verdade, desse roteiro que fazia o Lúbis Homem. Ele saia lá da vila de Severino Caboclo, lá no Lutador. Você já gravou lá. E ele passava e vinha por aqui. E certamente, José, ele naquela época aterrorizou essas famílias. Claro. Porque o Lúbis Homem era uma figura muito temida, né. Era um oito tão grande que os homens do local se sentiram na obrigação de botar uma emboscada para verificar que o Lúbis Homem era esse. Aí tomaram atitude, formaram um grupo de cidadãos e encurralaram o Lúbis Homem. Foi. E, de fato, flagaram o Lúbis Homem em ação. Caminhando, ele vinha para o lado de cá, das piabas, né. Que já tinha passado Lutador, Furnas e Bela Vista, ele ainda ia passar. Até chegar aqui. Foi onde fizeram a emboscada lá no Riacho. Foi. Lá no Rio. É, no cruzamento do Rio de Riacho do Meio com o Rio que vem da Mumbuca. Realmente, a partir desse momento, ele se comprometeu a não mais ficar fazendo esse trajeto. e com o compromisso de evitar de vez de passar por aqui com essa intenção. Se ele passou, ninguém sabe depois, né, em outros horários ou de outras formas. Ou de outras formas de camuflagem. Mas como o Lúbis Homem, acabou de uma vez. Acabou. Então, ele revelou também qual era a intenção dele. Revelou, revelou. Quando encostaram ele contra a parede, como diz o outro, quando encurralaram ele. É, o meu tio Manuel Mendes, né, Mendes, né. Sim. Perguntou porque é que ele fazia isso. Ele demorou, mas terminou. Revelando. A pressão dizendo, é que eu tenho um namoro aqui e tal. E você sabe, né, preciso disfarçar para ninguém ver. E tanto para a minha proteção, como da pessoa, não disse o nome, né. Sim. Não disse o nome, né. Mas disse qual era a intenção. Era namoro que ele tinha, relacionamento com mulheres por aqui. E aí foi, acabou a história do Lúbis Homem. Esse cara muito inteligente, se aproveitando da lenda do Lúbis Homem, se travestiu de Lúbis Homem. Foi. E durante algum tempo levou vantagem. É. É, juntar um grupo de amigos. Foi. De homens da comunidade que estavam incomodados com essa história do Lúbis Homem. E acabou criando um grupo de pessoas, liderado por ele, que desvendaram a história do Lúbis Homem. Era tanto que, meu pai dizia que a partir das seis horas, quando começava a escurecer, ninguém mais queria sair de casa, para lugar nenhum, nem para um vizinho perto. O terror era muito grande. Era, pois é. E isso era que ele sabia, ele tinha consciência que provocava esse estado de temor das pessoas. E ele se sentia livre, seguro para caminhar pelas estradas e fazer os encontros dele, né. E com certeza, Oséias, em quase todas as comunidades e cidades, vai ter suas lendas e seus lúbis Homem. Vai, são milhares de histórias assim, essa não é uma lenda, mas como você bem disse, ela inspirada, o cara é inteligente, né, inspirada na lenda do Lúbis Homem, criou uma figura do Lúbis Homem para ele, e com isso ele podia andar nesses trechos, até que um dia foi descoberto, né. Não poder andar mais com a figura do Lúbis Homem. Então agora, finalizando este documentário que a gente grava desde manhã por aqui afora, nessas comunidades, eu quero agradecer ao amigo pela sua colaboração e dizer ao nosso público que esta ideia deste documentário foi sua. Eu há tempo que buscava, mas não tinha tido oportunidade. E você sabendo dessas histórias, fez o roteiro baseado nos fatos. Isso. E aqui realizamos este documentário, oferecendo assim ao nosso público, mais alguns episódios para a nossa série Folclore, lá no nosso canal no YouTube. Muito obrigado. Agradecer ao amigo e às pessoas que deram seus depoimentos baseados em fatos reais. Estamos aqui finalizando mais um dia de gravação com relação a esta série folclórica que é o Lúbis Homem. E nós da comunidade aqui toda, né, desde o Lutador até as Piabas e Jardim, posso até falar pelo Jardim também, agradecemos a você, a sua iniciativa desse projeto de fazer a gravação de fatos históricos da vida dessas populações. Do Lutador, de Furnas, Bela Vista, Piabas e Jardim. E tantas outras por aí afora, todos os dias a gente grava alguma coisa sobre o nosso Nordeste, né? A gente também, a sua... Queilha. Queilha, né? Nossa diretora de imagem, né, Queilha. É, sendo um grande abaloarte aí, com suporte, técnica e parte da sua equipe competente que tem feito esse excelente trabalho. Não é só para essas comunidades, na verdade esse trabalho que você faz é para a comunidade, a população do Brasil inteiro e do mundo, né? E do mundo, é isso. Especialmente mais de perto a gente, mas mais de longe essas outras populações. Levando ao mundo a nossa cultura, a cultura do Nordestino, as histórias do nosso povo, as lendas da nossa região e essa é uma série que a gente tem lá do folclore da nossa região. E assim preservando, difundindo e levando ao mundo as nossas histórias, nossas lendas, nossa cultura, nossas personalidades também. Valeu, meu amigo! Valeu, meu amigo! Valeu, meu amigo! Um abração, meu amigo José e o Jartão! Valeu! Valeu, meu amigo!